Fala pessoal do canal Sebastião Araújo por aí pessoal eu tô por aqui ó na Serra de Jaraguá ó e mais daqui para a cidade de Jaraguá lá ó eu tô subindo aqui ó eu comecei o vídeo aqui agora vou mostrar para vocês lá onde o pessoal tá pulando de parapente daqui lá ainda tem um um caminhado ainda que daqui eu não consigo mostrar para vocês só a cidade aqui para vocês ver ó e daqui ó o altura que é esse aqui ó você tá doido ó a cidade de Jaraguá lá pessoal e lá a igreja Nossa Senhora da Penha lá ó naquelas duas pistas e a fumaça lá o urubu toda altura do do urubu aqui voando aqui ó você tá doido é só vou subir lá para lá ó é só ainda tá pulando de parapente quero ver se eu chego lá agora fazer uma imagem lá para vocês aqui ó onde o pessoal faz trilha de bicicleta downheels espaço aqui nessa nessa rampa aqui ó tipo uma rampa tá vendo o pessoal sobe aí ó e vai andando de bike downheels pessoal então é beleza eu vou chegar lá nas torres agora vou passar nas torres e aí vou e chegar até onde o pessoal tá pulando lá de parapente o beleza o céu tinha tá aqui só a poeira ó para vocês verem a poeira e para baixo tá um poeirão olha o poeira beleza pessoal então bora seguir para cá chega lá nas torres na pista de parapente é só algo falei de vocês ó tô lá naquelas torres lá ó tá sendo aqui devagarzinho que no carro não dá para filmar só com a mão dirigiu eu vim sozinho e o câmera nem não veio então vou tentar chegar lá onde o pessoal tá pulando vou mostrar para vocês as torres lá tá vendo um carro ali atrás lá espelhinha de vaca aqui beleza vamos chegar lá nas torres lá fazer aquele vídeo lá para vocês beleza beleza aí de lá das torres lá para a pista de parapente beleza então é isso aí já deixa seu like no vídeo pessoal comenta e compartilha com a galera aí beleza fazendo mais vídeos para vocês para colocar no canal aqui beleza é isso aí bora que bora chegando aqui nas torres pessoal ó aí eu vou chegar eu descer ali vou fazer uma imagem para vocês vou lá onde o pessoal tá saltando de paraquedas agora aqui é a torre ó estou de comunicação de jaraguá beleza vou parar aqui um pouquinho fazer umas imagens para vocês aqui aí vou lá onde o pessoal tá saltando de paraquedas ali beleza é isso aí pessoal vem primeiro aqui ó pessoal pulando lá saltando de paraquedas lá aproveitei vem primeiro aqui que o pessoal tá saltando depois eu passo lá nas torres quando eu voltar mostrar para vocês ó lá ó o pessoal vai pular mais agora ali vão dois mais vai saltar agora aqui ó o que que você faz o que que você faz vai mais da cidade aqui ó o jaraguá o pessoal se preparando para pular saltar né para pente lá um lá em cima lá em cima a bs-53 passa lá embaixo pessoal e lá tá passando os caminhões lá embaixo lá e aí e aí e aí e aí pessoal aí e lá baixinha e aí é descendo nós vamos vir cá para pular Quero saltar Desceu lá Lá embaixo, tá ventando muito Não sei se o áudio tá sendo bom Desceu lá embaixo O pessoal tá se preparando aqui pra saltar Quero ver É só a imagem da cidade Jaraguá, Goiás Para pendecer Eu quero ver eles subindo Desceu lá Sumiu ali pra baixo Olha lá Lá beirando as árvores Desceu lá Subindo de novo O pessoal tá preparando ali pra saltar Vai saltar agora Vai saltar agora O pessoal vai saltar agora ali Se preparando ali pra fazer a decolagem Preparando ali vai agora Tem um lá em cima Ó O pessoal O pessoal tá passando Passando as dicas ali pra Pessoa que vai voar com ele agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estou reparando ali. Agora vai. Pode ser. Depois eu vou soltar o brilho agora. É um projeto legal. Ó. Agora vai. Entrou o leste, né? Pode levar a ponta dela mais pra lá. Aí, agora é um projeto bom, hein? Aí, agora chega pra trás, né? O pessoal tá esperando o vento melhorar aqui, pessoal. O vento tá meio fraco. Agora começou o vento... O que é? O. 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 e aí 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 ó aqui lá tá ó e aí e aí e aí e aí e aí é só você gostou do vídeo esse like comenta compartilha com os amigos Beleza? Deixe seu like nos vídeos nossos Compartilhe para dar uma força no canal Está voltando Passando que peixe Olha o outro lá Olha o outro lá Desce, vai bailar nas tuas lá Desce, vai bailar nas tuas lá Uma vez eu vou vira voando aqui Eu decolei aqui direto Uma hora ou mais Aí agora vai Eu decolei aqui 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 Eu decolei aqui